Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de Codewars One pra vocês. E galera, o vídeo de hoje é simplesmente sobre a melhor Shotgun do momento, cara. O que aconteceu? Teve uma atualização e as Shotguns foram nefadas em 20% no seu dano, mas algumas não mexeram e uma delas é a velha Karo Rogue do Modern Warfare. Essa Shotgun aqui ficou muito famosa na mão do Tony Boy aí, inclusive nas lives dele ele usa bastante. E cara, é excelente mobilidade, tem um dano absurdo, tem um agravante, vamos dizer assim, que deixa melhor, que é o balote de fogo. Então essa arma é muito boa, cara, muito boa. Ela requer uma skill pra jogar, tá? Ela tem uma pequena dificuldade, mas assim, quando você domina ela, cara, vale super a pena. E indico demais pra vocês que curtem jogar de Shotgun, tá? Na minha opinião, inclusive, eu acho que essa é a melhor Shotgun do momento, tá bom? Então, ó, se você é novo, cara, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 5 mil inscritos, tá certo? Que isso ajuda demais. E cara, dá uma moral, assiste o vídeo completo que você ajuda muito na divulgação do canal, tá certo? O YouTube, ele entende assim, que na hora que você chega no vídeo e já sai, cara, isso aí prejudica muito o canal, tá? Então, se você puder fazer isso, você vai dar muito apoio aqui ao nosso conteúdo, beleza? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês uma gameplay dela, cara, pra vocês verem ela em ação. Mesmo a vida aumentando em 300, cara, tá valendo muito a pena jogar com essa arma. E outra, a melhor classe de Velical Rogue pra vocês, beleza? Então, ó, sem enrolação, vamos aqui ao direto que interessa, que é a melhor classe, fechou? E aqui é o seguinte, rapaziada, ó, em relação ao Loadout, a melhor classe de Velical Rogue que tem pro Warzone no momento é o seguinte, ó. Você tem que vir na boca, cara, Ford, Tach, Marauder. Isso aqui, o alcance de dano, tem menor dispersão de projetos. Essa dispersão de projetos deixa bem concentrada, tá? Então, assim, basicamente, onde você atirar, vai pegar. Não dá aquele tiro espalhado, o tiro fica bem dentro daquele reticulozinho, a bolinha que tem na sua mira, tá certo? Tem que ser o Ford, Tach, Marauder. Tem quem gosta de jogar o estrangulador cheio, mas eu acho que não vale a pena. Se você observar até pelas métricas aqui, os dois melhoram o alcance, mas o Ford, Tach, Marauder, ele também te ajuda na precisão, tá? Que é justamente isso que eu tô falando. O tiro sai bem concentrado e bem certo de onde você vai mirar. Aqui no cano, tem que ser o Alorde 16. Mesma coisa, ó, mais uma vez, alcance de dano e menor dispersão de projetos. Então, assim, todas as vantagens que tem no Ford, Tach, o Alorde também melhora mais ainda, beleza? E aqui, como é uma Shotgun, Shotgun é muito bom pra você jogar sem precisar puxar mira, tá certo? No hipfire, então aqui, ó, 5 MW, tá bom? Isso aqui facilita muito, é muita vantagem. A única desvantagem é o laser vizinho pros inimigos, mas, cara, como é Shotgun, você vai ficar tão curto do inimigo que até ele ver seu laser, cara, já deu tempo pra você matar. Vale muito a pena. Mas, assim, Shotgun tem um ponto. Você joga assim no hipfire, é a forma mais fácil de atirar, tá? Mas se você conseguir dar uma espécie de kickscope, que é dar uma mira rápida e atirar, o tiro é mais concentrado ainda, tá? Isso é um macete que as Shotguns tem e não é todo mundo que usa, cara. Tem gente que não gosta de utilizar isso, mas é um macete da época do multiplayer, quando jogava, que quando dava uma espécie de kickscope, uma puxadinha de mira rápida e atirava, o tiro saía mais forte, vamos dizer assim, mais concentrado. Valia mais a pena, tá? Aqui na coronha, tem que ser sem coronha, porque, olha a mobilidade, vale muito a pena, cara. Você pega um Assault Rifle, que às vezes é um pouco pesada, com essa Shotgun, seu boneco vai jogar muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. E aqui é onde está o grande segredo dessa arma ser muito forte. É aqui, galera. Bafo de Dragão, 8 Projetas. Eu sei que ele é chato de liberar, tem algumas coisas aí que são irritantes. O desafio dele, eu confesso que faz um bom tempo que eu não jogo esse desafio, então já tem ela liberada lá do começo do jogo e não fica disponível para mim aqui. Mas eu sei que muita gente tem essa dificuldadezinha de ter ele, né? De conseguir liberar. Mas, se você quiser jogar com a Shotguns extremamente eficiente, e vale muito a pena jogar, cara, tenta liberar. Essa 12 está muito forte. Basicamente, ela e a Hauer 77 são hoje as Shotguns mais fortes do jogo, porque elas não tomaram nerf nenhum. As principais, que era a Jack 12, a Galo 12, a... tem mais, a R9, Bafo de Dragão, elas foram nerfadas. Elas tiveram um nerf em 20% no dano e assim, ficaram um pouco mais para trás. Mas essa daqui vale muito a pena. Então, se você está procurando uma Shotgun, está aqui uma ótima indicação para você. Velha e Karug do Modern Warfare. Beleza? Se você quiser que eu traga algum outro Shotgun, ver como está, por exemplo, a Galo, a Jack 12, que são Shotguns famosas, escreve no comentário aí que seu feedback é extremamente importante. Beleza? E aí, assista a gameplay que vai valer a pena, cara. Vocês vão ver o quanto essa 12 ainda está muito forte. Está valendo super a pena. E assim, é uma indicação para quem curte 12. Eu sei que tem gente que dá hate, tem gente que vai ficar assim, meio P da vida. Mas, galera, está no jogo. Muita gente curte, muita gente pede para poder fazer o review dessas armas quando eu tenho essas atualizações. E assim, aqui o canal, a intenção é ajudar o máximo se você está certo. Então, para quem é dozeiro, está aqui o vídeo de vocês. Beleza? Então, assiste o vídeo aí. Até o próximo. Um abraço e fui. Desceu aí, mano. Espotou sim, o cara que vem à frente. Cara, o Wii ainda está muito forte, viu? Espotou dois embaixo aí, Manolo. Comigo? É. Desseado, eu vou assistir um filme aqui, mano. Não é que viés. Não é que viés. Não é que viés. Não é que viés, mas nem agora. Não é que você. Não, mano. Está agravando, mano. Tá. Ele está olhando para o seu loot, mesmo, cara. Sou, mano. Isso aqui eu ganhei só pelo fato de você subir nessa escada do pé. Esse cara está... Aqui. Obrigado. Obrigado. Não vou errar nunca mais esse bloqueio, né? Para evitar que haçam vocês. Soltei, não peitem. E eles estão... Você está travando, né? Na verdade, é engraçado. Eu estou aberto. Tem gente que não sabe abrir ordens. As posições neves foram esgotas. Peguei aquela... Pode respirar. Você despistou os inimigos. Peguei um. Peguei um. Peguei dano. Calma aí, que eu estou... Estunado. A gente quando o cara é temo. Calé, calé. Inimigo marcado. Ragnasão lançada. Onde te dá onde? Lá da prisão, mano. Da porta lá, né? É. Inimigo entrando na área. Fique em Tchonho do céu. Estão perdendo o terreiro. De pressa. Vant sem combustível. Voltando para reabastecer. Mina terrestre. Porra toda. Estou em cima de você. Estou me empolgando. Coleca de Esquadrão remunerado. Não. Ah, me dou um tiro. Nada. Dá para sair de bombar rápido. Calma. E o manolinho deu cover. É. Pode ir que eu vou ficar dando cover. Tomei bala aí. Tem três... Tem vários caras lá em cima, mano. Inimigo marcado. Tem mais aqui? Não, dá para ir da casa lá. Alvo, bem aqui. É, marcado. Movimentação. Alvo, bem aqui. Vou ficar marcando lá. Não sei. Vou ficar luchando aqui, mano. Oh, podre. Os caçadores perderam você. Você está seguro. Tá em cima. Levando fogo. O leite vai. Pula. Vol para a nova zona segura. O cais está se aproximando. Ah, que brecha, velho. Que brecha. Comunicação online. Tem duas menas, mano. Eu só dei tempo. Eu estou escorrendo. Tem cais chegando. A zona segura. Eu morri. A bolsinha. Nossa, você... Vê um, mano. Você vê um. Não. Não. Olha. Não ouviu um. Não sei. Não ouviu um lá. Já vim. Já vim. É, já vim. Vou vir. O cais está chegando. Sério? Vem cá. Nossa, rapaz. Vem cá. Nossa, rapaz. Vem cá. Vem cá.